É assim todos os anos, há 18 anos. Seu Chiquinho e Dona Rosa Maria começam o dia 24 de junho na igreja de São João. Para os devotos, o dia do santo é dedicado a ações de graças. Dentro da nossa casa, a gente teve duas alegrias que nos alcançamos de São João. Por isso que nós estamos acompanhando São João todo ano. Os agradecimentos do casal vêm mesmo em tempos difíceis. Em meio a pandemia, a Dona Rosa Maria foi diagnosticada com câncer. Com fé, ela iniciou o tratamento há quatro meses. Em primeiro lugar, eu venho agradecer a intercessão de Gloroso São João sobre a minha família por estar viva. E por ele nos dar força de conseguirmos enfrentar todas as tribulações a qual é derramada sobre cada um de nós. São João Batista é conhecido como o protetor dos doentes. Além disso, dá nome à maior festa popular do Nordeste. Antes da pandemia, além das igrejas, a data costumava lotar os terreiros dos arraiais. Uma tradição que marca o sincretismo religioso no Brasil. Na igreja, teve toada de bomba boi em louvor ao santo e brincantes pagando promessas. Mas o festejo que costumava movimentar o Largo pelo segundo ano foi cancelado. Aldir, batizado na igreja de São João, aos 78 anos segue mantendo a tradição de frequentar o local e sonha em voltar a ver o Largo lotado de brincantes. Infelizmente, se nós não estivéssemos na pandemia agora, quem nessa praça estaria? A dança, a bomba meu boi e tal. Essa manifestação clocórica e da essência do coração do cristão, daquele ser humano que acredita em Deus e que vê que Deus como a única salvação para o mundo. João Batista foi profeta e precursor de Jesus Cristo. Era filho de Zacarias, um sacerdote de Jerusalém e de Isabel, que era parente da mãe de Jesus. Ele apareceu como pregador itinerante no ano de 27 d.C. e aqueles que confessavam seus pecados eram por ele lavados no Rio Jordão na cerimônia do batismo. Até o próprio Jesus foi batizado lá. João Batista passou a ser perseguido e foi atirado na prisão por haver censurado o rei Herodes e teve a cabeça cortada a pedido de Salomé, filha de Herodíades, esposa do rei. Ao contrário dos outros santos da Igreja Católica, que tem sua data celebrada no dia em que morreram, com ele a data é de seu nascimento. Em São Luís, na mesa de encerramento da novena de São João, fiéis pediram a intercessão do santo dos doentes pelo fim da pandemia. Hoje também nós pedimos a todos para que sejam cada vez mais solidários, que saibam estender a mão àqueles que estão infectados, que saibam estender a mão, que saibam ajudar àqueles que precisam. E nós temos pessoas que estão desesperadas com esta enfermidade, que estão desesperadas porque perderam entes queridos. E para isso, somente é a palavra de Deus e ajuda divina.